TV Arte Multicultural Juscel Amaro, que prazer Juscel Amaro Olhinho na tela que aqui você vai para o mundo Então Juscel Amaro, com muitas emoções A gente está formando uma ideia aqui de criar o GIC Grupo Irmãos da Cultura, o que você acha da ideia? Olha, é uma forma de aproximar cada vez mais as pessoas Que são fissuradas por cultura Creio que dessa forma a gente vai transformar isso num coletivo E com certeza vai fortalecer mais essa caminhada Em busca de ampliar essa coisa bacana que é a cultura Estamos juntos A gente dá os parabéns a você Obrigado Porque a tua apresentação foi maravilhosa Maravilhosa Foi um prazer de vir essa noite com o Paulinho Ziquié E com certeza, assim Eu creio que todo mundo estava com a energia tão boa Que todo mundo deu o máximo Para que a noite acontecesse Para que esse evento acontecesse E realmente foi maravilhoso O Paulinho foi muito bom Então eu creio que eu também consegui passar o recado através das minhas canções Dos caos também E foi uma noite maravilhosa e está todo mundo de parabéns Por isso a gente convida os internautas para valorizar o artista brasileiro Valorizar a nossa cultura Valorizar o ser humano Acima de tudo Eu acho que o objetivo maior da cultura é justamente isso Transformar o ser humano para um mundo cada vez melhor Eu acho que a cultura tem essa proposta E eu faço um convite a todo mundo A se debruçar nos livros A ir ao teatro A ir ao cinema Ver os bons propositivos desse país Que com certeza vai vencer mais feliz Esse mundo vai vencer mais feliz Então vamos falar com o pessoal O GIC vem aí O GIC vem aí Muito obrigado A gente agradece a você O nosso estúdio aqui é um estúdio criativo Improvisável Mas é legal Maravilhoso Maravilha Muito obrigado Beleza Maravilha